Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje vou ensinar para vocês a versão simplificada da música O Dia Que Não Terminou, da banda Detonautas. Bora lá! Na música inteira nós vamos usar apenas três acordes, o Lá menor, o Dó com décima primeira e o Sol maior. Eu vou começar tocando a música inteira e depois eu vou ensinar o ritmo. Bora lá! Me sinto tão estranho aqui, que eu não posso me mexer, irmão. No meio dessa confusão, não consigo encontrar ninguém. Onde foi que você se meteu, então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender. As coisas são assim. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Me sinto tão estranho aqui, diferente de você, irmão. A sua forma de extorsão, não pareço com ninguém, sei lá. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Quem de nós vai insistir e não? Sem entregar, sem resistir, então? Já não há mais pra onde ir Sem entregar, sem entregar a solidão e não? O ritmo que nós vamos usar pra tocar a música toda vai ser esse aqui. Mais uma vez, um pouco mais lento. Nós vamos começar tocando quatro vezes alternadas. Pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima. Depois nós temos mais duas vezes pra baixo e uma pra cima. Juntando o ritmo todo fica assim. Eu vou tocar mais de uma vez o ritmo. Um pouquinho mais lento agora. Em alguns momentos na música, esse ritmo vai ser tocado mais de uma vez, no mesmo acorde. Eu vou tocar agora o começo da música pra vocês acompanharem com o ritmo e os acordes. Olha só. Um pouquinho mais lento agora. Pronto. Com esse ritmo a gente vai tocar a música toda. Bom, galera. Agora é só voltar ao vídeo e tocar a música junto comigo acompanhando com a cifra, que vai aparecer embaixo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. E acompanhe mais de aulas aqui pelo Cifra Club. Abração e até a próxima. Abração e até a próxima. Abração e até a próxima.